Bom galera, antes de começar esse vídeo, quero informar pra vocês que já tá rolando sorteio no meu Instagram Então entra aqui no primeiro link da descrição Antes de assistir esse vídeo, já vai lá, mano, concorrer Porque os prêmios são muito bons, mano É primeiro, segundo, terceiro lugar Primeiro lugar é um iPhone X Segundo lugar é uma GoPro 7 Black, fio E terceiro lugar é um capacetão da Axe Lançamento, fio Então entra aqui no primeiro link da descrição Agora vê o sofrimento que a gente passou nesse vídeo aí Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente vai fazer um rolê pesado, galera Vamos dizer que é o pior rolê da nossa história, galera Porque o lugar que a gente vai é difícil acesso É só a pé que vai, mano, não vai de moto E a gente trouxe as mini motos Que nem eu falei pra vocês, todo lugar que a gente for Com certeza eu não vou pensar duas vezes em ir com as motinhas Porque elas vão em lugares, galera, que você nunca imaginou E pode ter certeza que a gente vai se incomodar Bob, você quantas vezes foi comigo lá? Hã? Fala Bob viajando Ô, percebia que ele trocou o cabelo, é? Mano, eu lavei, né? Obrigado a cedo aí pro patrocinar Nossa senhora Fiz uma progressiva Bob, quantas vezes você foi comigo lá nesse lugar? Nenhuma Quem foi foi o Jack, mano Hã, estranho Bob Break aqui não foi E eu trouxe o Bob Black também E aí, Bob Break? Quem? Bob Black, meu mano, irmão gêmeos Tudo bem, cara? Tudo bom Aí sim, hein? Os dois tão doidão mesmo? Tira-pa 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 Pira-pa Ó, deixa eu te falar, deixa eu te falar Tá com força hoje? Sempre Aqui, ó Porque o trajeto todo a gente vai empurrar as motos Ah, sabe? Que doido, já me doeu Tem moto pra ti? Deu um jeito Deu um jeito Não, que nem quero vado Não, pode parar Ela não aguenta dois Será? Imagina dois cavalos em cima da motinha Ela leva meu irmão no código Não, tá louco? Aí é teu irmão ainda pra ajudar É o Bob Black? E os dois tem a camiseta do Superman, ó Superman Super Black Dois figuras aí A gente vai tentar chegar hoje na caverna, galera Com as motinhas Entrar lá dentro dessa caverna Mas é difícil o acesso mesmo Porque os paredão que a gente sobe ali É tudo de escalar, tá ligado? E a gente vai tentar levar as motinhas Bob Black aqui Ele trouxe uma corda, ó A intenção é a gente amarrar as motos na corda E puxar pra cima Vai ser um vídeo bem sofrido, galera Então deixa muito like aí Essas experiências eu gosto muito de fazer Porque sempre dá errado E sempre dá certo Vocês entenderam, né? Então deixa muito like aí Se inscreve no canal Que é muito importante Vamos acelerar agora? Vamos meter macho? Vamos meter macho Vamos meter macho nas bravas Vamos lá, galera É difícil Vai ser foda Mas é tudo que é diferente É boa Ô, tu vai na garupa mesmo? Tu vai na garupa ou não? Olha esses caras Viajo, mano Olha só Eita desgraceira Vamos pegar, cara Vamos pegar então Vamos no rastro Que cara estranha, velho Vai, vai, vai Acelera Meu Deus do céu É o irmão do Bob Ele é foda, cara Deus do céu Só pra se incomodar Mas a gente precisa dele hoje, galera Porque o trajeto lá é bem difícil Ela já pegou errado É aqui por trás, ó Aqui não vai sofrer, mano Ixi Pode esquecer, galera É aqui, ó Não vai subir esse barranco, ó Olha que maravilha que tá isso aí hoje Nossa, moleque doido Que vontade de dar um rolê na praia já A gente vai subir aqui, mano Nossa, é impossível Ô, mano Eu vou dizer É impossível tal que a gente vai fazer É impossível, né? Nossa, velho Que loucura A gente vai subir todo esse barranco aqui, ó Nossa, velho Ai, tô dizendo que vai dar merda isso Nossa, galera Tô vendo tudo que vai dar merda isso Meu, olha, velho Não sei, cara Se a moto cair lá de cima Já era, nóis Ah, também? Um nó frango? Olha que nó Olha Ah, vai tomar, mas olha Não sei não, hein Então sobe lá na metade do caminho Vai Meu Deus do céu Que merda nós estamos fazendo Vai, sobe Vai, Bob Você tem que puxar também, homem Agora a gente tem que pegar aqui, Bob Pera, pera Deu ruim aqui, pera aí Não, cara O que que acontece? Você tem que puxar dali, ó A moto tem que ir aqui, ó Olha Estamos tentando levar ela Tias que eu vou lá E vocês seguram aqui? Não, mas ali não tem Ó Você tem que ir aqui, ó, Bob Fica o Bob aí E ele vem aqui, ó Nossa, galera Acho que é uma péssima ideia Agora vem subindo Não, sobe você Sobe você até ali Aí, ó Vai, segura Me dá o guidão dela, vai Deixaram engatada São os cavalos mesmo Pera aí Aqui tá presa Pera aí Vamos tentar levar uma primeiro Ai, ai Bob, agora você vai lá em cima, ó Vai lá em cima pra não voltar Meu Deus do céu O que que eu tô fazendo na minha vida, senhor? Puxa até aí, vai Ó Pega ela aí Aí Mantenha aí Mantenha aí Mantenha aí Oi, tá liso pra caralho ainda Posso soltar? Deixa eu funcionar o trem Ó Agora, Bob Tu vai ter que ir lá naquela árvore lá Vai lá, leva a corda Vai lá naquela árvore lá Bob, vem Passa na árvore Passa na árvore Mantenha assim Vai lá em cima Você puxa E ele Ele trava na Ele trava lá Vai na bomba Olha, se não eu conseguir essa missão hoje Vai lá em cima, Bob Eu vou passar as coordenadas, cacete Ó, um puxa e outro trava Você puxa e ele trava Ô, Bob Faz o seu alavanco nessa pedra ali, ó Puxa igual homem, porra Vai Pera aí Cara, tá muito liso aqui Pera, mantém aí Vai cair, vai cair, caralho Vai cair Pera aí, não, pera aí Vou rabiar ela no mato aqui Solta um pouquinho Solta um pouquinho Solta um pouquinho Ó, tinha que ir um ali já puxando, ó Mano, se vocês quiserem eu puxo sozinho, essa porra Mas, ó, tem que puxar dali agora, ó Reto pra frente Solta dali e passa até aquela outra árvore Foi Vai Bob, se enrolar essa moto aqui eu tô fudido Levanta, porra Aí, tamo só com uma ainda Pera aí, deixa eu Deixa eu subir aí, pera aí Eu vou subir, mantém aí Eu acho que eu tenho medo na cabeça E tem uma minha gravando ali Beleza, metade do percurso já fizemos Galera, muito alta essa desgraça, atenção Se essa moto rolar aqui pra baixo, nunca mais pega Mano, acho que a gente tem merda na cabeça Cara, nós vamos fazer eu subir numa montanha com essa desgraça Bom, galera, a gente não fez 1% da trilha As duas motos não vai ter como levar A gente já tá esvaído, né, Bob? Tô cansado A cara do Bob, ó, já desanimado Tô cansado, mano Ó, se a gente voltar, tem alguma outra trilha que você conhece? Tem Que dê pra ir na caverna? Trilha da morte Aonde? É essa aqui Pra cá ele fechar o olho Ô, Bob, você Quer desistir ou queres voltar? Eu subi, né? Subi? Vamos embora Ô, eu tive uma, montar outra tática Joga essa corda lá pra ele, lá Aí nós pega aqui na bengala dela E nós leva a levantada Entendeu, Bob? Vai Vai, eu vou travando aqui Vai Para aí Vai Agora vai lá em cima, filho Posso soltar aí E aí Pera aí Vai Vai vocês dois lá em cima Parou Vamos ver se vai Mano, essas pa... Pera aí Vai, pera aí Tô sem energia, cara Bom, pela primeira vez, galera Acabei regando, eu tô... Eu gastei tudo Minha energia, tá ligado? E eu dormi hoje 3 horas E tô muito cansado. Agora eu percebi Que eu tenho um parafuso solto, cara. Não é possível Um cara de sã consciência trazer uma Uma moto aqui, cara. A moto tá vazando Muita gasolina, galera, ó Tá vazando demais, cara. Ainda vai chegar sem gasolina Lá em cima. E a gente não percorreu Nada ainda. Olha só, andemos só esse Trajetinho aqui. É liso, mano, isso aqui Meu amigo. Choveu a semana toda, né? Tá liso Pra caramba. Se foi 50 metros que a gente subiu, é muito, né? Olha ele, o guerreiro já tá nas últimas Ô, Bob, não tem jeito de ir mais pra cima, né? Zero por cento agora. O que ainda faz? Sem jeito, mano. Vamos deixar ela rolar Até o chão e gravar. Vamos voltar, cara. Vamos voltar Infelizmente não vai dar pra ir na caverna com as motinhas Até porque se a gente deixar a brabinha ali, né? Vamos levar, né? Mano, tem a brabinha que tá lá embaixo Vamos roubar ela. Nem sei como é que ela tá, será? Se ela estiver lá embaixo ainda, né? Se ela estiver lá embaixo ainda É que já não dá mais pra ver Eu só sei de uma coisa, hein? Peço desculpas, mas vamos descer Infelizmente descarta a possibilidade De ir com as brabinhas lá nas cavernas Impossível chegar. Vai levar uns Dois, três dias, cara. Pode ter certeza disso A gente tem que acampar na medalha do caminho Porque, cara, é muito difícil O acesso. Não tem noção Dá uma seguradinha aí. Pode comentar Que nós é regão, porque nós não somos regão Nós é regão, mas de coração bom Vou voltar. Ah, Janinha, pega o guidão dela O guidão. Não, esquece a corda, esquece Não, mas o meu Janinha, mantém ela de pé, Janinha Mantém ela de pé. Esquece a corda Pode manter Deixa eu vou aí Deixa eu vou aí Deixa eu descer Segura, Jack Segura, viado Segura, cara Não, tá segurando Pera aí, agora não mexe a corda aí Amarra aí Pera aí, pera aí Ô, sai daí que eu jogo ela ali Eu jogo ela ali, vai Vamos lá Vai descendo assim Não, agora nós temos que jogar ela aqui, ó No meio desse barranco aqui, ó Aqui, ó Nem que volta, check Dei, 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 dei Vambora Mas você tem que ir soltandinho Que eu vou descer tipo escadinha Pera aí, ó Ai, meu Deus do céu Deu ruim, hein? Deu ruim? Então eu vou descer lá embaixo Vai Ai, meu Deus Vai Ai, meu Deus Vai soltando Segura, porra Masada, engraçada Conseguimos, galera Meu Deus Pra que fazer isso? Meu Deus do céu Pera, Junior Ai, meu Deus Meu Deus do céu Entendi Foi nada Que que aconteceu, velho Nossa Faventou a corrente Não sei o que tá acontecendo, galera Tá tudo dando errado hoje Ó, meu Deus do céu A corrente não para de cair Olha Tá figa E... Mano, segundo rolê perdido, cara Pelo amor de Deus Mas agora vai dar certo, galera Conseguimos engatar a corrente ali Vamos entrar na trilhazinha aqui Hoje vamos lá naquelas Casas abandonadas, tá ligado? Será que não deu certo Pra ir na... Ô, Bob Entra na N Tá queimando Olha Esse aqui não sabe andar de moto Esse aqui é o irmão do Bob Meu Deus do céu A trilha que ela vai entrar aqui, galera Ela vai fazer no peito, tá? Ah! Cheio de espinho, velho Nossa, mano Hoje eu tenho que... Eu tenho que desistir isso aqui Ah! Essa é a trilha mais fodida que tem Porque aqui tem espinho As casas abandonadas ali pra baixo A gente não pode Descer pelo portão principal lá Porque tem gente lá, mano Acelera, Bob Vai! Vai no peito, vai no peito É um banhadão aqui Baixa a marcha, baixa a marcha Vai, Paulo Baixa a marcha Esse aqui não sabe andar de moto Baixa a marcha, rapaz Vamos, Bob Baixa a marcha Tá no meio do tracete Ô, Bob Pra cima Ô, Bob A moto tá sofrendo Joga pra cima Vacilão Joga mais uma, pô Vai, vai reto Nem trilha aqui Vamos, Bob Cara, eu sempre falo assim, ó Mano, ó Você vai embarcar na trilha Não vá primeiro Vai, Bob Isso aí, vai, vai Aí reto pra baixo Nem trilha é aqui, cara Ah, mano Você caiu Vai, Bob Só vai As casas abandonadas aqui pra baixo Eu vou na frente Eu vou na frente Seguiu, seguiu Ah, mas aqui não deu Nossa Esquece Por aqui não vai Não Descarta a possibilidade Pode voltar Bom, galera Hoje deu tudo errado, né Infelizmente a moto Começou a cair a corrente A gente ia nas casas abandonadas lá Só que tem gente lá no portão Eles tão erguendo o portão novo lá Deu a tempestade e derrubou, né Vamos pra casa, cara Melhor coisa que se fazer Eu dormi pouco essa noite Dormi três horas Daí Tava com essa ideia maluca aí De subir com as motos lá na caverna Só se elas queimam Eu gastei toda a minha energia, cara Toda Eu não sobrou um por cento, cara Tô zerado Mas então é isso, galera Vamos continuar aí com a saga Da trilha da minimoto Até, como é que posso dizer? Satorar o conteúdo? Satorar o conteúdo, galera Então é isso, fi Ó Vamos dar aí no meio Com os dois pés ainda Se inscreve no canal Deixa o like aí Cara, tô com um por cento Se zerar esse um por cento Eu caio e durmo aqui mesmo Valeu? É nada, valeu Tchau!